Dando início então a essa audiência pública, nós gostaríamos, em primeiro lugar, de apresentar o Pedro Coelho, para que eu possa fazer uma explanação e fazer uso da palavra. E assim que V. Exª fazer uso, passar para o técnico, como ele está mostrando um documentário, e logo em seguida nós passaremos para os promotores e depois nós passaremos a palavra aos vereadores e em seguida a comunidade para que possa manifestar ou tirar suas dúvidas e fazer suas perguntas. Na palavra, nosso secretário Pedro Coelho. Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje, feito pela Comissão de Meio Ambiente, pelo presidente, senhor Edmar. E o que eu tenho a dizer aqui é, para a população que está aqui hoje presente, vejo que a casa está cheia, que não existe ainda nada definido quanto a localidade do futuro ateu sanitário de nossa cidade. Mas sendo completamente transparente com vocês, porque na minha vida, desde pequeno, fui assim, eu não posso mentir, mas nós temos outras duas localidades, perto da 494, que também pode ser onde vai se instalar o ateu sanitário. Mas antes de tudo, nós precisamos aqui definir o conceito. Mal acostumada. Mal acostumada, exatamente por culpa do poder público, que hoje tem um lixão. Se quem licencia é a Fundação Estadual do Meio Ambiente. Vou passar a palavra para ele, onde ele vai mostrar para a gente o que é um ateu sanitário, para depois a gente prosseguir. Passo então a palavra ao doutor Dona S. Romírez. Eu sou especialista em resíduos sólidos e trabalho com ateu sanitário. O meu trabalho é fazer projetos de ateu sanitário. Eu já trabalhei no órgão ambiental, que é que é, fiscalizando a ateu sanitário, buchões, né? E é por isso que me convidou para fazer uma apresentação para vocês, para mostrar as diferenças no lixão, no ateu sanitário e mostrar em que pé, fiscalizando a gente. A Câmara Municipal, a equipe do papel, a audiência pública, nós não vamos fazer um teatro de novo. Nós que requisitamos, eu, a doutora Heloísa, o Geraldo Dias, a audiência pública, nós temos que ir para debater o destino da nossa cidade. Agora, uma coisa que nós vamos ter que ter a grandeza aqui, de saber ouvir. Quem, por exemplo, que for falar contra, vão respeitar. Eu vou falar também, eu vou contra a população, quase tudo que eu vou falar, eu vou contra a população. Então eu acho que vão, para ser bastante objetivo, vão respeitar todas as opiniões. Porque no fundo, você sabe quem quer decidir? É o público.